Alô, minha rapazinha Eu sem você não, não, não E começou a vaquejadinha, galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensa, leite e pé Eu até já dei catálico, mas toda mulher Procurei do amor Que aqui na nada é certo, eu acho que levei ao zero O louco do quem falou Eu sem você não, não Baqueiro sem cavalo não derruba a borixão Eu sem você não, não E cajuleiro toda como qualquer animal Eu sem você não, não Baqueiro sem cavalo não derruba a borixão Eu sem você não, não E não me faz uma chave se corta a estralagem, papá E começou a vaquejadinha, galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensa, leite e ainda não peguei nada Eu até já dei catálico, mas toda mulher Procurei do amor Que aqui na nada é certo, eu acho que levei ao zero O louco do quem falou Eu sem você não, não Baqueiro sem cavalo não derruba a borixão Eu sem você não, não De cajuleiro não tá como o coqueiro não dá limão Eu sem você não, não Baqueiro sem cavalo não derruba a borixão Eu sem você não, não Alô, minha prefeita, aberta, quero abraçar Maluquinho E da vaguejada pro mar, e da boiada socar O whisky, readebuio, moço, cheio de dinheiro Galera vingadora, sai do chão, sai, 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 sai Mandei lavar meu carro, regular meu paletão Separei meus cavalos, quarto de milha, lasão Peguei a minha cela, espora, lua, chicote Coloquei os cavalos lá em cima do remoto Comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou o fim de semana, eu vou partir Quem vai, eu quero vir, aê E da vaguejada pro mar, e da boiada socar O whisky, readebuio, moço, cheio de dinheiro E da vaguejada pro mar, e da boiada socar O whisky, readebuio, moço, cheio de dinheiro Bora meu companheiro Bora meu gente Mandei lavar meu carro, regular meu paletão Separei meus cavalos, quarto de milha, lasão Peguei a minha cela, espora, lua, chicote Coloquei os cavalos lá em cima do remoto Comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou o fim de semana, eu vou partir E da vaguejada, e da vaguejada pro mar E da boiada socar O whisky, readebuio, moço, cheio de dinheiro E da vaguejada pro mar, e da boiada socar Arrasta a cabeça pro mel Com o whisky, readebuio, moço, cheio de dinheiro Bora compara e ré Choco, choco Bora já É sapatinho papai Só quem tá desmantelado Não vou Deixar de provar Minha família briga, meus amigos se intrigam Amor é mesmo se ligar Bora Guilherme Dia de semana Eu fico em casa Esquematizado com bombas sem alfarra Dentro do WhatsApp Convido as amigas Prepara o paredão Pra festa cê garantira Botou no som do carro Mano, volta é pra tocar Fugindo a minha festa Só vai ter onde par Era uma mesa grande Muita molha do meu lado Hoje alguém me segure Que eu tô desmantelado Quem tá desmantelado? Canta! Não vou Deixa de provar Minha família briga, meus amigos se intrigam Amor é mesmo se ligar Não vou Parar de beber Não vou Deixa de provar Minha família briga, meus amigos se intrigam Vai Guilherme Vai Guilherme Vai Guilherme Vai Guilherme Vai ter onde par Quero uma mesa grande Muita molha do meu lado Hoje alguém me segure Não vou Parar de beber Não vou Deixa de provar Minha família briga, meus amigos se intrigam Amor é mesmo se ligar Não vou Parar de beber Não vou Deixa de provar Minha família briga, meus amigos se intrigam É claro que eu tô, papá Eu quero ouvir E quer saber se eu tô bebendo? Sabe, eu tô Quer saber se eu tô na parra? Sabe, eu tô Quer saber se eu tô com outra? Sabe, eu tô Não vou Não vou te atendendo porque eu tô fazendo amor Mas foi você que terminou Saiu dizendo por aí que nunca me amou Mas como assim, se agree, meu? Tá querendo saber de mim o que aconteceu Quem sabe se eu tô bebendo? Sabe, eu tô E quer saber se eu tô na parra? Sabe, eu tô Essa vez eu tô com outra? Sabe, eu tô Eu tô te atendendo porque eu tô fazendo amor Quem sabe se eu tô bebendo? Sabe, eu tô E quer saber se eu tô na parra? Sabe, eu tô Quem sabe se eu tô com outra? Sabe, eu tô Todo aquele jeito Sofro, saco e não Todo aquele certo Distribuindo o cheiro Sem moderação E no uniforme que se louca, me chora que eu gosto Vai! Valeu, bichão Ô, brejão de mulher bonita Alô, dedé, hoje eu arranjo a minha namorada aqui, papai Tô doido pra casar mesmo, parceiro Chama, cumpá E não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora Não precisa de diploma, de faculdade não Basta ter pousado o braço pra derrubar banho no chão Não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora Não precisa de diploma, de faculdade não Basta ter pousado o braço pra derrubar banho no chão O sangue que vem conquistando o Brasil Alô, meu rico Tala, moleque É o que tá em alta, meu irmão Amarão de raluz, puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão Baqueiro E hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também é da vitela Quando ele chega Tô ouvindo mulher O baqueiro tá escolhendo só pegar quem ele quer Por isso é que eu digo Não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora Não precisa de diploma, de faculdade não Mas já tem pousado o braço pra derrubar banho no chão O baqueiro tá escolhendo só pegar quem ele quer Não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora Não precisa de diploma, de faculdade não Mas já tem pousado o braço pra derrubar banho no chão É o que tá em alta, meu irmão Amarão de raluz, puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão Baqueiro E hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também é da vitela Quando ele chega Tô ouvindo mulher O baqueiro tá escolhendo só pegar quem ele quer Por isso é que eu digo Não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora Não precisa de diploma, de faculdade não Mas já tem pousado o braço pra derrubar banho no chão Não adianta estudar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora Não precisa de diploma, de faculdade não Mas já tem pousado o braço pra derrubar banho no chão Bora ver o bade É o Bolsonaro, rapaz Quem tem um cavalo no chão, levanta a mão, vai Olha aqui, meu cavalo é chão Meu cavalo é chão Meu cavalo é chão, meu chão, meu chão, meu chão Meu cavalo é chão, meu chão, meu chão, meu chão Meu chão, meu chão, meu chão, meu chão, meu chão Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai E o cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai E o cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Chega na no escudo, o touro sai voando e vai se aproximando do primeiro cal Eu me deixo na cela e meu cavalo sai, se a mão da canhota e o touro cai E a galera grita em voz alta, eita cavalo é show, papai O meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, papai E o cavalo show, vem o cavalo show, vem o show papai E o cavalo show, vem o show papai E o cavalo show, vem o show papai Enfim, não é de brincadeira Não perdeu uma cadeira Com ele todo cai É maço na boteira Tem os telegênios Pode chamar no giro Que a banca de batais É pai, é prancha, é papo É show, é show, papai O meu cavalo é show O meu cavalo é show O meu cavalo é show É show, papai O meu cavalo é show É show, papai O meu cavalo é show O meu cavalo é show É show, papai O meu cavalo é show O meu cavalo é show É show, papai Bora, Serginho Mais uma nossa Quem sabe canta Deixa o seu melhor abraço Deixa a solidão em casa Traz o coração que bate O colo no meio Deixa o seu melhor abraço A noite nos espera Espeça a sua melhor roupa Você nem vai Você nem vai precisar dela, meu amor A verdade É fiel em gravações Marielson C10 Leandro C10 É a TN e gravações Ele te abandonou Olha a furada em que você se meteu Deixa eu ter perdido um amor Mas seu amor soube Reclamado em que você se meteu Reclamava do seu jeito Nas suas qualidades Ele vira e fez Mas pra mim você é linda Tá tudo perfeito Olha, eu tô querendo aumentar a sua autoestima Em um minuto eu faço que ele não fez Em uma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Aquele que arranca o meu Valeu, beijão É a TN e gravação É a TN e gravação É a TN e gravação Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando, beijou, por favor Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Já trouxe uma porta a fechar Pra mudar minha cabeça Na sua boca vale um preço Pra ver, eu só sei que eu tinha A lua até beijou, mas Pra não ficar de velha Os quatro perdidos te amam Eu, você, eu, na, ela Eu, você, eu, na, ela Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Eu se imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando, por favor Se tá pensando, beijou, por favor Eu, você, eu, na, ela A lua até beijou, mas Eu, você, eu, na, ela Eu, você, eu, na, ela E vai se preparando pra tomar uma gelada Chama as amigas E vai se preparando pra tomar uma gelada E vai se preparando pra tomar uma gelada Chama as amigas Tô fazendo uma gelada E vai se preparando para tomar uma gelada Plata grande, brata grande, brata parte Veja, vim da, ela E vai se amarrar Eu, você, eu, eu, no, ela E vai se preparando pra張ta E vai se preparando pra passar place Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me peça te escolher Se não é claro, escolho vaquejada e não você Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me peça te escolher Se não é claro, escolho vaquejada e não você Tchau mulher, tô indo pra vaquejada Meu rico, o swing que vem com o guichão do Brasil Pra cima, mulher! E só com você eu mudei, pra te ter como namorada Mas o favor não me presta pra deixar a vaquejada Você eu fui demais, deixei até de beber Vai ser minha vida de gato De pequeno que eu venho, correndo por no sertão Pra você que eu vim da homem, mulher vim botar pressão Não toco mais de um maçom dessa vida, eu não deixo não Você é o meu amor, mas a vaquejada é minha paixão Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me peça te escolher Se não é claro, escolho vaquejada e não você Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me peça te escolher Se não é claro, escolho vaquejada e não você E só por você, modinho Já te peguei como namorada Mas por favor não me peça pra deixar na vaquejada Você eu fiz demais, deixei até me beber Essa é minha vida ligada, eu prefiro logo é morrer De pequeno que eu venho, morrendo o boi no sertão Depois se eu virar homem, mulher vim botar pressão Não toco mais de um assunto nessa vida, eu não deixo não Você é o meu amor, mas a queijada é minha paixão Tchau mulher, tô indo pra maquejada Eu cheio de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, tô indo pra maquejada 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 Tchau mulher, táx militar Tchau mulher, táx São sete da manhã e toda vez eu chego vivo Fechada e vaguejada, vai ser hoje o desmantel Vem caçar sorriso e um cerveja, eu tô bebendo Quando eu chegar em casa e o povo cai com medo Ligo pra dizer, tô no meu amigo conversado Tequilo a descarada, o vivo tô rodando Coitada da mulher, tá me esperando na janela Em dez e dez minutos, faço a ligação pra ela Sou sem você do descarado Dos sete da manhã e eu disse, tô chegando Fechada e vaguejada, vai ser hoje o desmantel Tô rodando e vaguejada, vai ser hoje o pro cantor E eu não durmo em casa porque sou Sou sem você do descarado Dos sete da manhã e eu disse, tô chegando E o paretão tocando Hoje eu não durmo em casa porque sou Sou sem você do descarado Só no set da manhã em toda vez eu chego comigo A chave raquejada vai ser hoje o dia do ponteiro Tem as ações de um cerveja eu tô vendo Se chegar em casa aí o couro cai comigo E prazer, tô no caminho conversando Me tirando escarada, tô bem, tô rodando A data da mulher tá me esperando na janela Dez em dez minutos, faço a ligação pra ela Só sem você do escarado Sete da manhã eu vejo se tô chegando E o paredão tocando Tô rodando, tira a presidência do tesouro Hoje eu tô dormindo em casa porque sou Tô sem você do escarado Fechar, acabou e o paredão tocando Tô rodando, tira a presidência do tesouro Porque sou Tô sem você do escarado Tira a presidência do tesouro 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 Tomara Zé Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te ter Sai sem eu dizer Nem mais o que te mostro na escola Quanto gosto de você O coração dispara Promessa quase para Me encaixo no teu cheiro E a mim me deixei ter Quem sabe, Cláudia? Eu até te ver 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 Vai levar um do coral também Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te ver Sai sem eu dizer Sai sem eu dizer Nem mais o que te mostro na escola Quanto gosto de você O coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E a mim me deixei ter Eu até te ver 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 Alô, minha prefeita, abenço! Meu ex-prefeito, Jorge Arnaldo, aquele abraço, meu irmão! Dá pra ver de longe que tem vaquejada, a pumeira sobe, o chicote, salada, mulher pra todo lado. E vai chapéu, tem lura, tem corena, dos olhos cor de mel, logo tô chamando pra correr o lado. Vaqueiro bebendo, cavalo selado, a mulherada grita, tá de bacana, bebendo uísque, cerveja gelada. E o quê? E o vaqueiro? Corrido e tronco, seu cavalo alazão, quando chega na faixa, derrubou o bobo no chão. Sim, é vaquejada, assim é meu sertão. E o vaqueiro? Corrido e tronco, seu cavalo alazão, quando chega na faixa, derrubou o bobo no chão. Sim, é vaquejada, assim é meu sertão. Vem que vem descendo aqui a pré-direção, tem jazz, tem jazz, tem jazz, tem jazz, aquino, tem colorau. É pra fazer valer, papai! E tá pra ver longe, que tem vaquejada, na poubeira ou sobe, puxa e costra, na voz é pra todo lado. Tem bar de chapéu, tem lura, tem morena, dos olhos cor de mel, logo tô chamando. Vai correr, vai que não beber, que tem vaquejada, da mojelada grita. É bem ruim, se cê vai já gerar. E o vaqueiro? Corrido e tronco, seu cavalo alazão, quando chega na faixa, derrubou o bobo no chão. Sim, é vaquejada, assim é meu sertão. E o vaqueiro? Seu cavalo alazão, quando chega na faixa, derrubou o bobo no chão. Seu cavalo alazão, meu empolgão alazão, quando chega na faixa, derrubou o bobo no chão. Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu faredão já começou a tocar Já tem boi na brava, gente que não Cavalo, boca, mulherada, passear Meu faredão já começou a tocar Já tem boi na brava, gente que não Cavalo, boca, mulherada, passear E o avião posou, tá cheio de mulher Só convidei a atriz, veja como é que é Preparei a bebida, preparei a bebida Meu rolê chegou com o caminhão Já chegou, eu sou O trono tá no ar, eu mando me bater E o hotel calante, a cama é feita de dinheiro Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu faredão já começou a tocar Já tem boi na brava, gente que não Cavalo, boca, mulherada, passear Meu faredão já começou a tocar Cavalo, boca, mulherada, passear E bate bola, gente que não Chegou o fim de semana, aumenta o desmonteiro A galera tá nascendo pro caminhão do raqueiro Caminhão é top Tem banheiro, tem chuveiro Tem caba, tá de salário, friga, pau, risca e gelo Tem caba, tá de salário, friga, pau, risca e gelo Fiz uma boate no meu caminhão Depois que colocado na competição Vou coxir a noite dentro do meu caminhão É muito pega-pega, é muito beija-beija As meninas já estão tomando banho de cerveja Barraram o caminhão Só desmonteiro, tem banho rodo é cantar Na balada do raqueiro As meninas já estão tomando banho de cerveja Barraram o caminhão Só desmonteiro, tem banho rodo é cantar Na balada do raqueiro Quem trouxeram o senhor Arthur, rapaz Vai lá pra essa turma Boa, diga, pau Alô, Edmita, alô, Ló Alô, senhor Arthur A turma boa aí A turma boa aí A turma boa, Edmita Vai Vai Quem tá marcando presença, Adriana Todo mundo aí Valeu, Zé Pegada de vaqueiro Vestido fazendeiro Fechado e vaquejado Ela sabe que eu sou o primeiro Cadê botou no chão Olha voando no colchão Pequenas que tem da outra Em cima do paredão Hoje tem vaquejado Eu já tô correndo pra lá E a fecha só começa Quando o quê? Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Começou e o relógio Parou com o senhor Onde acaba O chicote vai falar É só na minha vez Ela só bebe hoje pra O chicote vai falar Começou e o relógio O chicote vai falar Ela só bebe hoje pra O chicote vai falar É, temem gravações Valeu, são CDs, né? É, temem gravações Vamos ver Aah! Tchau, tchau! Amém. Ainda me sinto preso a você Ultimamente a gente mexe Pro coração, mas não dá pra esconder Todos os camados por causa de orgulho E a consciência fazendo barulho É isso mesmo, é O que a gente quer Vincar distantes por brigas à toa Se um e pouco por qualquer pessoa Vamos pensar mais na gente Esquece, olha pra frente Se ela viu que eu tô olhando agora Naquela foto que eu lembro a minha história Admito que você também Tá sentindo saudade, né? E quando a gente acordar Pode ser tarde E se o amor passar Vamos covardes Não deixe o coração parar Enquanto ele bateu E tentando voltar E tentando voltar Enquanto ele bateu Meu amor, essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Ele cabe que não cabe na despensa Cabe meu amor, cabe três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois, cabe até o meu amor Essa última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Ele cabe que não cabe na despensa Cabe meu amor, cabe três vidas inteiras Cabe uma penteadeira E essa oração Coração não é tão simples quanto pensa Ele cabe que não cabe na despensa Primeiro meu bem, dá meu rio Bora bebê rock Diz só fica mundo, faz cana de mexendo Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Tramas de sucesso, morro particular Solo de guitarra já vão me conquistar Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Outros armados que rascunham a arte final Agora não tem jeito, cê tá não vacilada Cada um que se você comer mais nada Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Tão longe do meu domínio, seu animal é pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Tão longe do meu domínio, seu animal é pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor Tchau, tchau.